Primeiramente, TIG TIG! Galera, o Canal Miss vai estar fazendo show de stand-up aonde, Zao? No Teatro Principal, Raul Cortez e Duque de Caxias! Dia 18 de agosto, 8 horas da noite. Então não dá mole e garanta a sua ingraça antecipada, que tá no link aqui embaixo, ó. Oi, oi, oi! Linha na descrição, controla e vai! É só vir pra achar esse princípio. Vem, vem todo mundo! Vem São João, vem Nova Iguaçu, vem Esquita! Vem Copacabana! Vem Copacabana! Vem Copacabana! Vem Copacabana! Pra hora de vir também, vem todo mundo com parte! É bom, hein? É, Raul Cortez, né? No episódio anterior... Porra, eu vou pagar pra você cantar com o teu talento, tá ligado? Porque olha só, com a minha visão de perdedorismo e o teu talento no mundo homográfico, a gente vai ser que nem o Jerry diz. Sucessagem garantida! Nós vamos ficar ricos e milionários, moleque! Caralho, gente! Tô ligado, moleque! Peraí, de repente eu estou cantando com o monetário? Eu posso, de repente, gravar o bagulho e a gente vai ficar como? Sucessagem! Tá parado, eu só entro com os gastos de custo e aí você só vem, pô! Cagogote! Versão Brasileira, Herbert Ischi Pô, foi, nego! Pô, não era pra dar polêmica? Então deu polêmica, meu parceiro! Tu tá na mídia de novo, sucessagem garantida, pô! Tá falando com o Jerry, rapaz, eu sei o que eu tô fazendo! Ô, nego! Ô, nego, presta atenção, nego! Ô, nego, depois eu falo contigo que chegou a clientela aqui! Depois eu falo contigo! Desliga, porra! Tá! Vai, vai, vai! Olha aí, meu padrinho! Ah, olha aí! To get it! Beleza? E aí, escutou o novo Diego lá? Ficou bom? Curtiu? Ah, na moral, ficou pica-to-fly, meu padrinho! Vou te dar ali o pão! Ficou namorãozinha mesmo! Só que vou te malar! O bagulho mudou agora, meu copade! Agora a gente vamos voltar pra sucessagem de R. Ah, tô com o bagulho aqui na moralzinho pra gravar! Mas ó, antes de apresentar primeiro aqui, o meu empresário aqui, esse aqui é o... Prazer Dentim! Mas pode me chamar de Dentizila, meu irmão! O empresário do momento! Iiiiiiii! Prazer é tudo seu! Mas aí, tio Guedes, fala aí! Voltou ativo? O anel voltou ao funcional? Como é que tá o esquema aí do bagulho? Qual foi, tio Guedes? Tá com prisões de ventre, mano? Caraca, mano! É assim que tu faz a música mesmo lá no banheiro! Não, esse bagulho não, gente! O Jay é um brincante mesmo! Tá brincadeira, né, Jay? Tá! Ok, saque aí! Saque aí, tio Guedes! Saque aí o bagulho que tá rolando aqui! Mas independente de como tu faz sua música aí! Taca a sucessagem nova pro teu parceiro aqui, o Jerry! Ah, não tô não, viado! Tá ligado que o bagulho tá frenético! Mas, irmão, sucessagem garantida! Jerry, vou te falar que a tua TV da gente fazendo aquele sucesso como? No Baile do Sovaco Molhado, meu compadre! É o poder, né, compadre? É o poder, né? Já pensei em vários produtos licenciados pela marca Dentizila, tá ligado? 5 carras de catuaba, 3 guaraná natural 12 anos e uma balinha frijérias, mané! É o combo boneco certo! Olhou por mais de 2 minutos, engravida na hora! Caralho! Aí, de repente, pode lançar um bonequinho meu que é assim, tá ligado? Apertou aqui na barriguinha, ele já lança aqui, ó! Sarrando! Tem uma bosta na minha bota! Caralho! Ai, o papo tá legal! O papo tá maneiro, mas eu quero saber do bagulho! Cadê essa letra genial, meu parceiro Tio Guedes? Porra, é agora, padrinho! Pelo amor de Deus, tá aqui no seu fone, ó! Se liga aí! Sente o poder, mané! Sente esse poderzão aí, ó! Aí, ó! Não vai chorar! Some de chorar, Tio Guedes! Caraca, Tio Guedes na moral, mané! Eu nunca vi uma letra tão pica assim, 45 anos de carreira no visual áudio! Isso aqui é pica to fly! É a letra mais pica to fly que eu já vi! É a mais pica to fly que a própria pica to fly! Isso aqui, Tio Guedes! Isso aqui... Isso aqui é poesia pura! Aí, moleque! Pô, não to te falando, meu copado! Agora é sucesso garantido! Vamos fazer o seguinte? Vamos botar isso pra rolo, meu parceiro? Vamos botar isso pra rolo? Trouxe o dinheiro da gravação? É, assim... Essa parte aí, de repente, tu já vai ter que desenrolar aqui com o meu empresário aqui, que é o dono do cash, né não? Sou eu mesmo, mané! Dentinho! Quanto é que vai ficar isso aí, ô, Jerry? Pro Tio Guedes, que é meu parceiro, faço por 100 pila! Ô, Seu Jerry! Tem como tu fazer a paradinha assim mais... Mais em conta aí pra gente não? Que eu tô começando agora nesse ramo aí do... 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 Fechado? Tá fechado, porra! Tá maneiro, porra! He 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 he... A gente... A gente vá, meu irmão! Olha só! Se preocupa com a tua música, Tio Guedes, deixa que o ramo dos financeiros eu cuido, porque eu sou teu empresário e tu é meu artista! Claro, claro, demorou. Vou lá gravar então, meu cumpade. Ai, leão. Golgo afiado. É nóis, mano. Fica mula. Eu fico aqui? Como é que eu faço? Senta aí, ó. Pera aí. Eu fico com ele? É. Opa. Meio que pensando é que é assim agora, Denti? Eu posso voltar a ficar rico milionário se esse bagulho dê certo, né? Poxa, galera. Na moral, nem fala, mano. Que papai do céu te ouve, meu parceiro. Te dá-lhe o papo, velho. Eu tenho maior saudade daquela vida que eu tinha, tá ligado? Na moral, eu entrava na loja de R$1,99 sem medo de gastar. Porra, ia na batata de marechal, pedia a Top 5, tá ligado? Comia o bagulho todo como. Desce duas, desce três, desce mais. Pô, tô ligado, mano. O bagulho é pica mesmo, mano. Eu mesmo já passei dificuldade pra caraca na minha vida, mano. Tive que aprender a me virar desde cedo, tá ligado? Com cinco anos, eu já virava oito lajes por dia pra sobreviver, moleque. Tô ligado. Essa vida é pica mesmo, meu cumpade. Eu também, mano. Não descia em cesto de ouro, não, viado. Na moral mesmo, quando eu era moleque, trabalhei muito no tráfego, valeu? Qual foi? Qual foi, Figueiredo? Caralho, que papo é esse, mané? Pra mim, só o martelo que era envolvido nesses bagulhos, cara. Agora tu fala isso aqui comigo? Não, 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 não. Tu não tá ligado, não. Eu falei tráfego, cojota. Porra, guardava carro pra galera. Tu me pegou agora, mané. Porra, sério mesmo. Jamais. Aí, deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio, mané. Que sempre bateu assim na minha cabeça essa dúvida. Quando é que surgiu esse teu talento aí do mundo do funk, mané? Talento do mundo do funk, né? No caso, tu quer saber, né? Assim, é... Meu irmão, tu tá sabendo que tá rolando um campeonatozinho, meu irmão. De golzinho lá na comunidade da moral. Meu primo martelo quase que perdeu o caro fofo lá. Tira, tira, tira. Qual foi, mané? Pô, eu sou burro, mas eu sou tão burro assim não, pô. Tá disfarçando aí pra me responder, mané? Pô, tu tá ligado que agora eu sou teu empresário, não tá ligado? Então eu preciso saber do teu passado, mané. Que quando lançaram aqueles bagulhos pra tu lá de bi... Bibri... Bibriográfico. Um bagulho de passado de artista, né? Essa parada, meu irmão. Eu tenho que saber, mané. Que vai que o nego escreve bagulho errado sobre tu. Aí escreve sobre tu, escreve sobre mim, escreve sobre nós dois. Aí dá um merda e ele é total. Aí é culpa de quem? Do teu empresário que sou eu. Hum. Falou certo mesmo, agora o bagulho mesmo. Tem que coisar contigo na moral mesmo. Te dá ali o papo. Ó, mas não pode contar pra ninguém, mané. Vou te falar. Esse meu segredo, segredológico, só quem sabe é o de reprodução, tá ligado? E o meu primo martelo. Tio Guedes, tá vendo esses dentes aqui? Isso aqui é a cadeia da minha língua. Isso é tipo bangunho da boca. Não já é. Vou confiar em tu, meu compadre. Demorou. O segredo tá no meu anel. Qual foi, mané? Qual foi, mané? Porra, eu tô ligado que a artista gosta aí dessas paradas aí. Não, não, peraí. Não, não, não. Não, não. Não é bagulho de perder a tia, não. Não, é esse anel aqui, animal. Esse anel aqui, ó. O que que tem esse anel? Esse anel aqui, meu compadre, eu vou te dar o papo. Me dá a porra de uma inspiração pro funk bolada. Caô. Tô te dando o papo. Tô te explicar mais ou menos. Olha o que acontece. Eu fui criado pela minha tia, tá ligado? Que é a mãe do Felipe. O que é o Felipe? O martelo. O martelo é o Felipe? É meu primo, porra. Entendeu? Então é o teu primo, porra, porra, porra. Felipe é meu primo, meu primo. Pera atenção. Aí o que acontece? Quando a gente tava lá, moleque, ele jurou pra mãe dele, tá ligado? Que eu jamais ia me envolver com o bagulho errado. Tá ligado? Aí ele foi lá na porra de um parceiro dele que vendia uns itens muito doidos lá. Um tal de... Quest. Quest. Esse maluco mesmo. Ele chegou pra ele, falou. E aí ele chegou e falou assim, ah, tem um item aqui na moral mesmo que não vai deixar o moleque ir pro lado ruim. Aí ele deu esse anel aqui. E toda vez que eu boto esse anel aqui, na moral, eu fico inspiradão pra escrever vários funk, velho. Do nada, assim. Um poder, um poder que tem. Tá ligado? Só que aí eu vou te falar, parou de funcionar uns tempos pra cá, mano. Meu primo falou que esse maluco aí bateu as botas, velho. Aí já era, tá ligado? Caraca, mano. Poxa, galera, na moral, história pica, hein? Hã? Pena que... Pô. A gente não vai poder colocar lá na nossa... Bib... Bib... Bíbio... 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 Caralho, peraí, peraí, peraí. Qual foi? Acho que é o de R, velho. Ih, caralho. Ele mesmo, ele mesmo. Fala de reprodução, manda teu papo. Tá, ele lá no canal, manda mais... Tá pro... Ah, aham, tá. Tá, demorou, manda no zap, manda no zap aí. Já era. Ih, moleque... Moleque tá pronto! Ih, moleque tá pronto! Agora nós vamos colocar a segunda parte do meu plano em ação. Qual foi? Qual é? Vamos gravar um vídeo creepy. Caralho, moleque, na moral, nunca imaginei. Vídeocrepe bolado, é que assim... Pô, mas aí, não é querendo explorar muito não, ô Dentinho? Mas o bagulho não vai ficar caro pra tu não, mané? Porque tá ligado que os videoclipe de funk hoje é tudo ortentação, né, viado? Aí, na moral, por baixo aqui assim, na moral, tu vai gastar no mínimo aqui assim, fazendo uma somatória? Uns 25 reais aí, no mínimo. 25 quanto? Pô... Se isso tá preparado, né? Tá de boa, moleque, tá de boa. Eu não vendi pastel à toa, meu parceiro. Ah, então é nóis, não é culpa de... Mas aí, vai ter uma mulher também, viado? Tem que ter. Porque tem que ter mulher, mané? Porra, a mulher cadar a pupunha aí se amarra, mané. Vai no público mesmo pro nosso vídeo, tá ligado? A gente tem mulher, não temo, né? Aí. Aí. Tive uma ideia. Manda o teu papo. Por que que a gente não abre o concurso da nova Tchugerdete? Nova Tchugerdete. Nova Tchugerdete. Caralho, gostei até do nome já, mané. Nova Tchugerdete do funk, viado. Mandou, moleque! Tu tá falando com o teu empresário, mano. Ficou. Bora, fica com a mula. Já é, já é. Continua. Boca de hipinha. .